Estrada Branca Estrada passará da noite clara Meu caminho é tão sozinho Tão sozinho a percorrer Que mesmo andando para frente Olhando a lua tristemente Quanto mais ando Mais estou perto de você Se em vez de noite fosse dia E o sol brilhasse a poesia Em vez de triste fosse alegre de partir Se em vez de eu ver só minha sombra nessa estrada Eu visse ao longo dessa estrada Uma outra sombra me seguir Mas a verdade é que a cidade ficou longe Ficou longe na cidade Se deixou meu bem querer E eu vou sozinha sem carinho Vou caminhando o meu caminho Vou caminhando com vontade de morrer E eu vou sozinha sem carinho E eu vou sozinha sem carinho E eu vou sozinha sem carinho